E aí pessoal, tudo bem? Tchadrika na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Vida. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Demontuzo que está cavucando ali freneticamente. Isso ai meu filho, o que você está achando de bom ai? Estou achando muito carvão que estou com seus lindos. Se liga na roupinha dele, olha aqui. Roupinha fresca. Não, eu estou aqui com os maios, nem com esse gogoboy de... Olha o Creeper, Creeper! Olha o meu! Vem aqui danada! Olha quantos passarinhos! Esses passarinhos me irritam, sabe? Por isso que eu pego e mostro com eles a combinação da discórdia para eles. Gente, falar em combinação da discórdia. Olha só a espada que ele fez para mim, olha só. Obsidian Clever. Brilhante, extravagante, reforçado a 4, afiado e flamejante. 16 de dano de ataque, galera. Olha só, ostentação pura. Também ganhei uma mochila, finalmente, para poder guardar as minhas coisinhas. A chave, né? Vai valer. Olha! O Demon, você já viu isso aqui? É um lugar que tu pisa aqui que te deixa envenenado, velho. Tem a Era Venenosa. Vem cá! Eu não aconselho passar por aí, velho. Isso aqui é o... É o Westland? É a Área Morta. É a Lost Land. O Westland? Acho que é isso. É a Área Morta. Aqui as cobras ficam só para provar veneno. Olha o meu medo das cobras. Só para ver provar veneno. E essa água verde, será que é contaminada? Não sei. Eu acho que essa água parada aqui, a gente tem que fazer um... A gente tem que denunciar, cara. A gente está proliferando dengue e zica, essas coisas. É um chikungunya. É um chikungunya. Deixa eu marcar essa ilha aqui. Essa ilha não, essa ilha aqui. Porque eu estou precisando de slime azul. A gente podia ir lá, hein? Está de morcego. Uma vez eu fui de bloco mesmo. Fui pisando. Que isso? Um cachorro. Olha que bonitinho. Volta aqui, querido. Deixa eu ver se eu tenho osso aqui, acho que eu tenho. Eu tenho seis ossos aqui. Vem cá, coisinha. Zoe. Essa é a Zoe. Ela não vai chegar viva em casa, tenho certeza. Vou pegar esse chikungunya. Olha que bonitinho. Talsicha. Princesa. Olha o nome do cachorro. Olha esse aqui que lindo. É um poodle. Buster. Olha o porco assado, vai querer? Bora. Delícia. É bacon. Bacon frito. Bacon é bom demais. Bacon fritos. Vou comer porque eu estou com fome. Essa armadura te deixa com um cansaço além da fonte. Churrasquinho de cobra, já comeu? Ainda não. Estou precisando de minério, meu. Está difícil minério nessa vida. Eu estou com tanto ferro lá em casa que estou fazendo bacon lá. Tua casa está a maior ostentação. Eu sou o ostentador. Olha, quer ovo? Ovos? Eu vou querer ovos de galinha para fazer um... Não, de cobra mesmo. Para você chocar e ter uma cobra domesticada. Ah, não. Você é cuniga. Olha o Justin Bieber. Morre, Justin Bieber. Morre. Sozinho um bacon assado. Aí, piru assado. Achou ovo assado. Eita, Pegas. Aí é B assada. Bica assada não. Brica assada não. Brica assada não. Você vê o fogo. Você vê o fogo, você acha assim? Olha o coitado. Só ver fogo, o que você acha? Ela empolgou com a espada agora e está... É claro, é. Juízo final em todo mundo. Ferramenta da discordia. Então. Nossa senhora. Coitado. Mano, estou atacando fogo em todo mundo. Olha lá. Aqueles porquinhos javali ali são terríveis. Olha, eu te perdi. Não estou vendo fogo. Eu segui direto. Foi reto. Vai me matar não. Tem um cachorro aqui. Caraca. Olha o Dálmata. Você já tem um? Eu tinha um monte de cachorro. Morreu tudo. Esse cachorro não chega vivo em casa. Mas ele não quer. Não é ossos? É. Então ele não quer. Então ele não te quer. Então é? Então toma. Só sobrou um cachorro. O meu, a princesa eu enterrei ela. Ninguém mandou ela ficar. Então voltei. Ela voltou aqui. Como é que cura ela? Está com meio coração. E só fazer do casinha para ela. Aqui não vai dar para fazer. Eu fiz no meio do nada ali a casinha. Não dá para desmontar ela. E levar para cá. A princesa foi atingida por Nemontu. Que bom. Nossa. Corre para a água. O cachorro. O bosta. A bosta. O que foi? O bosta. O bosta me mata. Você bater na dona dele, ele tá defendendo, tá certo ele, ué. Mata ele. Se matar ele, eu bato você. A sensualidade que você tá ligada na combinação da discórdia, né? Quero nem saber. Sou vida louca. Tem que dormir cedo, né? Água suja. Ela deve ter bem, vida do vírus. Bom, melhor a gente voltar pra casa. Aí outro dia a gente procura nosso cachorrinho de novo. Bora pra casa. Foi hilário, ué. Drica, pula a barra, né? Eu caí aqui no buraco, ué. Eu duvido a Drica pular isso. Eu não pulo não. É ruim. Bom, e pra finalizar nossa aventura de hoje, né? Não vamos buscar o cachorro, não? Não. Conta pra mim. Conta pro pessoal aí o que significa isso aqui. E agora que eu pulo aqui, não posso sair daqui. Ah, aqui vai ser uma Mega Mom Spawner. Aí, Drica. Pronto. Meu Deus. Foi o 8 kills que quebrou, rapaz. Aqui vai ser a Mega Mom Spawner Ultimate Tabajara 2016. Sabe que tem um lance aí que é esteira rolante. Vocês podem colocar ali pro... Tem esteira rolante? Tem. Pros bichos correr. Aquele, né? Que faz o bicho correr. Como é que acabou? É, lembra aquela setinha que eu coloquei no chão? Aham. Acabamos não achando o nosso cachorrinho, mas... Foi boa aventura queimando os bichos tudo, né? Então. E o vídeo vai ficar por aqui, galera. E eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E blá, 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 blá. O de sempre, né, gente? O de sempre. Beijo pra vocês, meninos. Beijo. Beijo. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.